Eu testei o goleiro Vitor Paia Eu fiz uma enquete da rede vizinha E vocês pediram muito pra testar ele E como eu adoro fazer a vontade de vocês Já tá no time Não sei porquê, mas a cara dele me lembra o Bolsonaro Até que ele tem estétis boas Porém, 1 metro e 84 centímetros Eu sou quase FIFA Champions E vamos ver se ele segura umas bolas Começou E com 5 minutos de jogo, o coitado já tomou o gol do Pelé Eu sou o Jô Soares, sua piranha Enquanto isso, Donnarumma do outro lado Tava pegando até o vento Na moral, esse goleiro aqui é bizarro Ele conseguiu pegar esse chute do Vinícius Júnior E quando eu fui marcar o primeiro gol Donnarumma foi gigante No segundo tempo, o Van Basten tentou e o Donnarumma pegou João Félix de longe, bem fraquinho E o Vitor Paia não conseguiu pegar isso Aqui foi F, 2x0 Segunda partida Pensaram que não teria gol de cruzamento? Aqui temos Depois eu tomei esse gol ridículo do Rui Costa Você acha que um Cássio levaria um gol desse? Eu achei um goleiro bem fraquinho Ele só pega a bola extremamente fácil E a Bui da Velha E o A Bui de Deus E o A Bui do E